Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma duplinha de aulas. Nosso tema é Revoluções Inglesas. Bom assunto para todos nós. Embarque nessa. Vamos junto. Primeiro slide para vocês aqui. Primeiro, contexto pré-revolucionar. Vamos entender, então, a palavra, inclusive, revolução, já significa em si uma grande transformação. Então, nós vamos entender uma grande transformação na Inglaterra, revoluções inglesas. São duas aulas. Vamos fazer uma divisão do conteúdo. O contexto pré-revolucionar. Vamos entender os motivos que levaram, então, a essa grande transformação. A dinastia Stuart, a que vai estar no poder, toda a construção de uma monarquia absolutista. E terceira, a Revolução Puritana, quando nós temos, então, a burguesia, ou, melhor, Oliver Crowell, fazendo essa, encabeçando essa grande transformação aí dentro da Inglaterra, ok? Eu começo com vocês aqui com uma imagem ícone da história, o rei Carlos I. Primeiro, a imagem dele me traz a palavra absolutismo, que é esse poder concentrado nas mãos do rei. E a partir daí que nós vamos começar a entender um pouco sobre a ideia da Revolução já é uma contrapartida, um choque político, econômico, mas também social, entre esse poder centralizador da monarquia, no caso, absolutismo, contra outros interesses de, agora, uma classe em ascensão, que, no caso, nós estamos falando, a classe burguesa, ou os puritanos. Eu vou destrinchar também essa palavra puritana, que tem, às vezes, um pouco mais viés religioso, mas eles também saíram ali da linha dos presbiterianos, que é considerado aqui no Brasil, são chamados de calvinistas na Suíça, e na Inglaterra eles acabaram saindo dessa linha, e são chamados de puritanos. Para os Estados Unidos, eles também foram para lá, os puritanos. Na França, também são chamados de huguenots, mas a origem deles está de João Calvino, no calvinismo. Ok, galera? Bom, contexto pré-revolucionário. Vamos aqui. A vida social antes da Revolução Inglesa, com a dinastia Studor, não é Stuart, é Tudor, a Inglaterra, a Inglaterra, desculpe, teve muitas conquistas, que serviram de base para o desenvolvimento econômico do país. Os governos de Henrique VIII e de sua filha Elisabeth I trouxeram. Vou fazer um rápido panorama para vocês aqui. Henrique VIII é aquele famoso rei que vai romper com a Igreja Católica, instituindo uma nova religião, o anglicanismo. Não por acaso, até hoje, na Inglaterra, quase mais de 90% da população é considerada anglicana. Entra naquela esteira ali das religiões protestantes, da reforma protestante do século XVI. E a sua filha, a rainha Elisabeth, ela continua a proposta de fortalecer o anglicanismo, a religião, mas principalmente a política monárquica, que estava, inclusive, em situações de disputas. Mas a rainha Elisabeth vai criar um momento de estabilidade, fortalecendo o momento comercial marítimo, uma grande frota marítima. Então, nós podemos colocar a famosa frase, a Inglaterra, a rainha dos mares, a origem, quem semeou essa ideia de poder comercial marítimo, essa talassocracia, foi a rainha Elisabeth. E, após deles, nós temos, então, uma monarquia absolutista já bem enraizada, concentrada, estruturada. Vamos ver o que eles trouxeram para nós aqui. A unificação do país, o afastamento do Papa, como o Sr. Roberto falou, esse rompimento com a Igreja Católica e o nascimento de uma nova religião, o anglicanismo, confisco dos bens da Igreja Católica, criação do anglicanismo, essa religião, então, criada por... Inclusive, o rei era considerado, o Henrique VIII, a monarquia, é considerada uma espécie de um chefe religioso. Então, nós temos aí também uma concentração de poder religioso e político. Ingresso na disputa por colônias com os espanhóis. Como eu falei, a rainha Elisabeth semeou essa ideia de poder marítimo comercial. Foi com esses monarcas que também surgiu a formação de monopólios comerciais, como a Companhia das Índias Orientais, dos mercadores aventureiros. Isso serviu para impedir a livre concorrência, embora essa ação tenha sufocado alguns setores da burguesia. O que resultou na divisão da burguesia de um lado, grandes comerciantes que gostaram da política de monopólio, e de outro, a pequena burguesia que queria a livre concorrência. Vamos lá, vamos destrinchar esse slide junto comigo, rapidinho. Primeiro, a palavra monopólio, já entra por aqui. Monopólio. Dentro de um sistema que nós consideramos como um absolutismo, nós temos algumas características que nós colocamos meio que geral. Tanto na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, monarquias absolutistas seguem uma tendência. Primeira, monopólio. Segunda, mercantilismo. O mercantilismo está dentro do monopólio. O monopólio está dentro do mercantilismo. Mono. Um. Pólio. Poder. Então, vamos lá. Falando a nossa língua portuguesa, ou melhor, brasileira, o monopólio seria o chamado amigo do rei. Pronto. Resolvido essa palavra. Tanto difícil, né, professor? Eu sou um nobre, eu sou um conde, eu sou... Enfim, eu sou uma pessoa poderosa na Inglaterra, e eu tenho influência dentro da corte inglesa que vou ganhar uma espécie de uma concessão. Só eu, monopólio, vou poder explorar uma colônia, uma matéria-prima, uma produção. Olha, somente meus navios podem carregar o cacau vindo da América. Estou dando um exemplo, por favor. É uma hipótese, tá bom? Então, é só para vocês entenderem. Eu sou amigo, a famosa expressão amigo do rei. Pronto. Monopólio. Concessões. Isso fortalece o absolutismo. É uma característica do mercantilismo, né, o metalismo, enfim, a característica centralizadora do poder do rei. Tem um monte de coisa, mas o que nós queremos trazer para vocês é isso aqui. O monopólio e o amigo do rei. Só que o amigo do rei é o que vai ganhar as coisas. E há um grande número de comerciantes que não estão fazendo parte disso. É isso que o nosso slide está trazendo. Resulta numa divisão da burguesia, criando um descontentamento. Então, nós temos que entender um panorama. Estoura a revolução porque eu estou descontente. Eu sou comerciante e eu não estou ganhando parte do bolo aqui da parte dos amigos do rei. Entenderam? Vamos lá. Dinastia Stuart. Já em primeiro, rei da Escócia, dissolveu o parlamento. Então, nós temos questões envolvendo política, disputas políticas, várias vezes. O cara aqui também, eu vou te contar, né? Um pouquinho instável, né? E quis implantar uma monarquia absolutista baseada no direito divino. Vamos lá. Eu não estou seguindo, não estou raciocinando muito bem qual que é a linha que vocês estão nas nossas aulas. Direito divino do rei. Rapidamente, é de ex-bucê, só para vocês terem uma ideia. Ele acredita, então, que o rei, ele é representante de Deus na Terra. E ninguém, nenhum súdito, ninguém na Terra pode contestar as suas ideias, as suas opções, enfim, as suas decisões. Só para vocês entenderem o que é a teoria de direito divino do rei. Retornando aqui. Por isso, perseguiu católicos e seitas menores sob o pretexto que os mesmos estavam organizando a conspiração da pólvora eliminar o rei em 1605. Opa, agora essa aqui é boa. Então, começa aqui, 1605. Nós temos aqui uma situação. Tá, lá por 1530, nós tínhamos o Henrique VIII, e lá por 1560 até 1603, nós tínhamos o governo da Elisabete. Então, o governo da estabilidade. Depois, com o Jaime I, você vai ver um governo com problemas políticos, de disputas e uma instabilidade muito grande. Acontece que começam a ocorrer, inclusive, situações de conflitos entre católicos e puritanos, ou melhores, até anglicanos. Tem puritanos e também tem os anglicanos. Essas situações acabaram acontecendo uma espécie de... Alguns já viram uma frase bem famosa aí, terrorismos da história. O que seria isso? Católicos radicais tentaram... Olha só que abusados. Tentaram explodir o parlamento com pólvora. Foi encontrado mais de 80 barris de pólvora na parte estrutural, debaixo do parlamento. E, enfim, ela não deu certo. Ainda bem, como diz o outro. Mas a intenção era destruir todo o parlamento com deputados protestantes, enfim, anglicanos ou puritanos. Inclusive, o rei junto. E isso mostra... O Gael Fawkes entrou pra história. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, tem um filme chamado V de Vingança. Vou deixar pra vocês essa dica aí. É uma ficção, trabalha... Enfim, um universo paralelo, uma sociedade alternativa. Mas ela puxa várias vezes a famosa máscara do Gael Fawkes. Inclusive, que pegaram nas ruas. Virou uma espécie de cara protestante. Os anônimos nos Estados Unidos. Que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas também veio para o Brasil. Aquela famosa máscara, que parece uma espécie de palhaço. É o Gael Fawkes. É o cara que estava pra acender. Que foi pego na hora de acender os barris de pólvora. A conspiração da pólvora, também chamada Traição da Pólvora, foi uma tentativa de assassinato, como o Sr. Roberto explicou. Aqui embaixo. O plano era explodir com 30... Ah, eu falei 80, né? Desculpe. 36 barris de pólvora armazenados no porão do Palácio de West Winter, a Câmara dos Ordes. Durante a cerimônia de abertura do parlamento em 5 de novembro de 1605, Gael Fawkes, o Sr. Roberto explicou da máscara, era o responsável por guardar, guardar e acender os barris de pólvora que seriam utilizados para explodir o parlamento durante a sessão. Era um soldado católico radical inglês. Aqui a famosa imagem. Essa imagem não é ainda da máscara, né? Mas é... Acredita-se, é baseado em caricaturas e tal, representações de pinturas, que aquela máscara mais famosa seria representando o seu rosto. Tá aqui. Não sei se parece tanto assim, né, galerinha? O que vocês acham? Não, digamos que sim, né? Máscara representando Gael Fawkes. Essa daqui é uma manifestação em Los Angeles. Grupo Anonymous. Veio parar aqui no Brasil também, meninos. Agora deu uma acalmada, né? Essa máscara deu uma diminuída, mas foi atualmente em 2007 até 2013, foi um movimento muito grande, essas máscaras virou uma espécie de uma modinha, né? E aí? Reinado Carlos I. Sucessor de Jaime, tentou continuar a política absolutista, estabelece novos impostos, mas acaba impedido pelo parlamento. Em 1628, com tantas guerras, o rei se viu obrigado a convocar o parlamento, que, ao juramento da petição dos direitos, garantia a população contra os tributos e detenções ilegais. Novamente, uma situação de disputa de poderes. Rei Carlos I, que o professor Roberto já mostrou, Reinado Carlos I, tentou implantar o anglicanismo novamente, uma situação, inclusive, envolvendo religião também. Em toda a Grã-Bretanha, o que ocasionou o descontentamento de católicos e puritanos em várias regiões, como o da Escócia. Novamente, então nós temos católicos, anglicanos, e entra aqui os puritanos, principalmente, vem da palavra puro, são fazendeiros, agricultores, comerciantes, que saiu dessa linha calvinista, que o professor Roberto comentou, e na Inglaterra eles são chamados de puritanos. Tentaram impor a religião anglicana, aos calvinistas escoceses, presbiterianos aqui no Brasil, gerou rebeliões por parte dos escoceses, que invadiram o norte da Inglaterra. Com isso, o rei viu-se obrigado a reabrir o parlamento, em abril de 1640, para obter ajuda da burguesia e da gentry. Gentry é um grupo, principalmente, de grandes fazendeiros da Inglaterra. No entanto, o parlamento tinha mais interesse no combate ao absolutismo, e acabou fechando novamente o parlamento. Em novembro do mesmo ano, foi convocado de novo. Olha que instabilidade política. Dessa vez, ficou como o longo parlamento, que se manteve até 1653. Revolução inglesa, contexto pré-revolucionário, vocês estudaram como é que está esse momento, essa situação, essa construção. Na próxima aula, vocês vão ver agora a revolução puritana mesmo, com Oliver Crowell, Reinaldo Carlos I, Conspiração da Pólvora, famoso Gael Fox, vocês nunca mais vão esquecer agora, ainda aí que é a origem da máscara. Viu que não está achando que a nossa aula é brincadeira, meus amigos? Hoje vocês aprenderam a origem dessa famosa máscara. Anglicanismo, descontentamento de católicos e puritanos. Fecho com vocês aí, galera. Muito obrigado. A gente sempre fecha, já virou até meio que um jargão meu. Foco nos estudos, galerinha. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, viu? Bom estudo, valeu!